Música Meu nome é Jefferson, sou gerente da filial da aviação Garcia aqui de Maringá. Nós estamos expondo a frota histórica da empresa, demonstrando desde o início, com o primeiro ônibus que está atrás de mim aqui, a Catita, fundada em 1934, fazendo a linha Londrina-Jataizinho. De lá para cá, a gente está demonstrando toda a evolução da frota, década a década, ano 30, 40, 50, 70, 80, 90, ano 2000. Ao fundo, nós temos lá o ônibus rosa, que é o último da geração aqui da frota, com toda a tecnologia, conforto que os nossos clientes merecem. O ônibus possui Wi-Fi, suspensão inteligente, dois pisos, leito, cotona, leito, cama. Esses ônibus vão estar rodando aqui nas linhas, privilegiando a cidade de Maringá, Maringá-São Paulo, Maringá-Curitiba, Campinas, Ribeirão Preto. Então, o pessoal aqui, a gente tem ouvido muita história das pessoas se encontrando, as suas raízes se fundindo com as raízes da empresa. Pessoas que o pai trabalhou, aposentou, criou os filhos, que acompanhou toda a história da empresa. Muito bacana aqui, a gente está fazendo uma parceria aqui com o pessoal da Maringá-FM, divulgando a cidade, divulgando os ônibus, divulgando a história da empresa. Então, está bem bacana. Alguns ônibus com algumas histórias bem interessantes, como o ônibus que o Papa viajou, o ônibus da Segunda Guerra Mundial, que quando acabou o combustível, foi usado no nitrogênio. Então, está bem bacana, bem interessante a gente podendo contar e acompanhar as histórias das pessoas aqui em Maringá. Logo, logo, nós também vamos ter surpresa aqui para a cidade de Maringá. O lançamento de um ônibus novo que está chegando especificamente para homenagear a cidade de Maringá. Final de novembro agora, esse ônibus vai estar chegando, vai ficar à disposição da prefeitura. Provavelmente, ele vai ser lançado na chegada do Papai Noel. A gente tem rotas específicas aqui dentro de Maringá com ele. Então, vai estar bem bacana. E a aviação Garcia, mais uma vez, prestigiando a cidade de Maringá. E vem ainda o carro. 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 Obrigado.